Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Ubirajara Ramos, ele que é promotor e responsável pela área da criança e do adolescente. Um dos nossos assuntos, para a gente começar a conversar, é exatamente o combate à mortalidade infantil. A Lagoas continua apresentando os piores índices a nível nacional, apesar do esforço que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Doutor Ubirajara, como é que é isso? Todo ano a gente tem novos programas, novas medidas de combate à mortalidade infantil, mas parece que é muito difícil. É uma luta constante e uma luta árdua. É assim que o senhor entende também? Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, Treja. Realmente é difícil. É uma tarefa que não é fácil, tem que envolver vários segmentos da sociedade, inclusive a população, a sociedade civil organizada. Mas a gente já vem há bom tempo fazendo um esforço assim extraordinário para reverter essa situação e temos conseguido algumas conquistas. Realmente nós estamos mudando essa situação da mortalidade infantil no estado de Lagoas. Então, no ano de 1998, por exemplo, nós tínhamos um índice de 71 óbitos por cada mil nascimentos e hoje nós conseguimos reduzir, apesar de haver controvérsia entre informações da Secretaria Estadual, informações do próprio Sistema Nacional da Atenção Básica e as informações do IBGE, mas a gente percebe um avanço nessa questão. Nós temos hoje, temos uma informação que inclusive foi avalizada, digamos assim, pelo Unicef, de que no ano de 2004 a taxa de mortalidade infantil foi de 29 óbitos por cada mil nascidos vivos. Qual é a média nacional? A média nacional está em torno de 36 óbitos por mil nascidos vivos. Então, essa informação foi inclusive muito contestada, né, quando a Secretaria Estadual deu essa informação, mas o próprio Unicef veio a Alagoas, fez uma pesquisa e realmente constatou essa realidade, inclusive publicando um livro que o título do livro é Em Defesa da Vida e veio a comprovar cientificamente que realmente houve uma redução muito grande. Agora, o IBGE já informa diferente, como por exemplo, o ano 2005, a informação do IBGE que está em torno de 53 mortes por cada mil nascidos vivos. Agora, doutor Bilhão, já o senhor é um conhecedor do assunto, porque trabalha há muitos anos na área, e mesmo com essa diferença entre alguns números, entre alguns dados estatísticos, o que o senhor acha que pode ser feito? Então, onde é que está, na verdade, o X do problema? Se o senhor tivesse uma autonomia, um poder maior para resolver, onde é que o senhor atacaria a questão da mortalidade? Bom, deixa assim, objetivamente, eu atacaria a questão da atenção básica à saúde, porque, evidentemente, que nós precisamos também de avançar na atenção da alta complexidade, da média complexidade. E, inclusive, nesse caminho, o Ministério Público tem atuado. Nós estamos cobrando do Estado, dos municípios de Alagoas, a instalação de mais leitos de UTI neonatal, mais leitos de UCI, e, inclusive, em parceria com o Ministério Público Federal, nós temos uma ação civil pública tramitando na Justiça Federal em busca da garantia da instalação desses leitos. Mas, nós, depois de tantos debates, a gente chega a constatar que a assistência básica da saúde é o grande nó dessa questão. E a gente vê e recebe informações, como tivemos no encontro que fizemos agora na segunda-feira passada, O PSF, em alguns municípios, nós podemos encontrar o PSF que só trabalha dois dias. Nós temos informações de médicos do PSF que não querem realmente trabalhar, preferem mandar as gestantes para Maceió do que fazer os partos lá. Inclusive, os hospitais aqui de alto risco, como a Santa Mônica e o Hospital Universitário, vivem abarrotados de parturientes que chegam do interior. Inclusive, grande parte dessas parturientes poderiam fazerem, darem a luz aos seus filhos no próprio município, porque tinha condição. Agora, a gente teve um caso emblemático na questão da mortalidade infantil, que foi o caso de São José da Tapera, no final dos anos 90. E ali houve, na verdade, um mutirão. Houve uma participação efetiva dos governos em todas as áreas e de instituições e de entidades e mostrou que dá resultado. A gente obteve índices muito satisfatórios com esse trabalho. O senhor não acha que precisa continuar vendo essa participação de todos os órgãos? Porque a gente vê o Ministério Público, a gente vê a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, mas falta muita coisa, né? É, falta. Justamente isso. Aquilo ali foi uma prova de que realmente é possível mudar. É possível transformar essa situação em uma situação bem melhor. Agora, quando a gente percebe que a própria atenção, os próprios atores da saúde não dão a importância realmente que deveria dar ao seu trabalho, quando a gente percebe como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina fez uma visita, uma fiscalização em vários hospitais do Estado, que realmente é um hospital que na UTI não existe médico, que não tem um pediatra para estar ali para atender situações das crianças e adolescentes, que o médico vai lá um dia na semana. Então, há necessidade de cobrança. O próprio gestor de saúde, né? Que deveria estar ali perto, o gestor municipal, tem a obrigação de fiscalizar. A gente percebe hoje que o governo estadual está mais atento a essa questão, está indo para o interior, está querendo cumprir o seu papel de coordenador da política de saúde e de fiscalizador também, porque, às vezes, a gente percebe que o município fica lá sozinho, isolado, o Estado não dá assistência. Hoje, a gente já está percebendo a movimentação do Estado no sentido de melhorar essa situação e de estar lá junto com o município. Então, o próprio gestor municipal, o gestor estadual, são responsáveis, até pelo médico que não quer trabalhar, porque ele é um funcionário público e tem os mecanismos legais para punir, se não quer trabalhar, que largue o seu local, dê a vaga para outro e o importante é que a saúde funcione. Então, é essa busca desse funcionamento que o Ministério Público vem incessantemente cobrando, trabalhando, tanto em parceria com os gestores, como entrando com as ações civis públicas, provocando o poder judiciário para que a situação seja melhorada. É o que a gente tudo espera. A gente vê que há solução, quando existe um esforço conjunto, a gente consegue melhorar esses índices, que são tão perversos, atualmente, que o nosso Estado. Com certeza. Doutor Birajara, muito agradecido, mais uma vez, pela sua presença. Nós que agradecemos. Tudo de bom. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. A seguir vocês ficam com o Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. O Alagoas na hora volta amanhã, a partir do meio-dia. Boa tarde a todos. O Alagoas na hora volta amanhã, a partir do meio-dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri